Jornalizando em um minuto e uns quebrados. As principais notícias do dia em destaque agora. Luiz Henrique Mandetta anunciou nesta tarde que não é mais o ministro da saúde. Em pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro apresentou o médico-oncologista Nelson Teixe. Em seu discurso, Nelson disse que intensificará a testagem do corona, mas defendeu ações para movimentar a economia. Antes de assumir a pasta, ele já havia defendido o isolamento social. O prefeito Assemi Neto ressaltou o aspecto técnico de Mandetta e pediu que o novo ministro haja da mesma forma. Já o secretário de saúde do estado, Fábio Villas Boas, elogiou boa escolha técnica, disse ele. A Prefeitura de Salvador, em parceria com a startup Cubos Tecnologia, desenvolveu uma plataforma que oferece ajuda psicológica no período de confinamento. Nela, psicólogos voluntários podem se conectar com a população online e gratuitamente. O aplicativo, chamado Psyo Acolhimento, está com inscrições abertas para psicólogos voluntários e que tenham registro do CRP. As inscrições podem ser feitas no site psioacolhimento.com.br. A Bahia pode perder cerca de 1,9 bilhão de reais com a queda na arrecadação do imposto ICMS, por conta do impacto na redução das atividades econômicas imposta pela pandemia do novo coronavírus. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Marcos Pontes, anunciou que pesquisadores brasileiros irão começar os testes em pacientes de um medicamento que, nos testes in vitro, demonstrou ter 94% de eficácia em combater a infecção causada pelo novo coronavírus. O medicamento é conhecido, não tem efeitos colaterais, mas não será divulgado para evitar corrida às farmácias. Desde esta quinta-feira, dia 16 de abril, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, além dos portadores de doenças crônicas e outras clínicas especiais, poderão se vacinar contra os três tipos de vírus. O Brasil, até o momento, registrou 29.015 casos confirmados de coronavírus, com 1.160 mortes. Já na Bahia, testes já apontaram a contaminação de 951 pessoas. Até o momento, destas, 32 morreram. E encerramos esta edição com uma nota de pesar pelo falecimento do sargento da reserva Carlos Alberto Nascimento Macedo, de 52 anos, em decorrência do novo coronavírus. O militar estava internado na UTI do Hospital Santa Isabel e sofreu complicações em função da doença. Ele deixa esposa e uma filha de 17 anos. Ambas se encontram em quarentena, por suspeita do coronavírus. Ednei Dantas, jornalizando em um minuto e uns quebrados.